Bom, foi muito bom, foi melhor do que esperado, vencemos as três especiais, a gente está liderando 38 segundos e meio na frente, segundo colocado, mas lembrar que tem muito rally ainda pela frente, tentar manter o ritmo, não administrar, então tentar evoluir, tirar o máximo que a gente pode aí da dupla, do carro, da navegação, cuidar que tem alguns trechos tão lisos ainda, e é isso aí, chegar aqui, fazer o prime aí à tarde, botar o carro no parque fechado hoje.